Sonhar com futebol, qual é o significado? Sonhar que joga futebol, sonhar que é um jogador de futebol, sonhar que se machuca no jogo de futebol, sonhar que assiste um jogo de futebol ou sonhar que alguém está jogando futebol, quais são os principais significados desse sonho, meu ser de luz? Eu sou o astrólogo Maicon, vou falar tudo para você agora, qual o significado no amor, no trabalho, na vida pessoal, qual o número do jogo do bicho e qual o significado de tudo isso? Sonhar com jogo de futebol significa que em breve você melhorará financeiramente, atenção, sonhar com futebol significa que em breve você melhorará financeiramente, pode ser que você esteja promovido em trabalho, receba sim algum dinheiro que alguém te deve, é um sonho de prenúncia, se eu fosse você, eu jogaria na loteria, sim, é um momento maravilhoso para você tentar a sorte, No entanto, não se acomode, senão a vida lhe dará um caminho totalmente oposto, esteja sempre se renovando e ajude seus amigos quando eles precisarem Sonhar que está jogando futebol é um sonho de prenúncio de melhoria financeira através da promoção funcional, assistindo uma parte de futebol em sonho é aviso que um amigo Precisa da sua ajuda, não anegue o time de sua preferência consegue uma vitória em sonho, é um aviso para não se acomodar e ainda precisa lutar para chegar ao topo do sucesso, porém, se o seu time sofrer uma derrota, atenção, é uma advertência, Renove suas ideias e suas tarefas, deixe a rotina renovar-se e você alcançará o que deseja, tem algum projeto engavetado, tire da gaveta, coloque em prática Ser um jogador de futebol no seu sonho é um aviso para que você pense bem antes de tomar qualquer atitude Não preciso nem dizer para você, meu ser de luz, o quanto o futebol é amado pelas pessoas, principalmente no Brasil Ele é um dos esportes mais populares do mundo e possui uma quantidade absurda de praticantes e fãs Obviamente, esse é um tema muito recorrente em nosso imaginário, por fazer parte do seu dia a dia Sonhar com futebol pode ser uma representação do esforço que você tem feito para as coisas saírem exatamente do seu jeito Às vezes é um aviso de que esse esforço está demasiado Atenção, nem sempre o nosso jeito é o jeito certo, por isso o sonho vem para te alertar É importante atentar-se para a mensagem que o sonho deseja transmitir O significado de sonhar com futebol também está relacionado à forma como nós nos portamos perante os desafios da sua vida, meu ser de luz Assim como o jogador, precisamos estar centrados, focados, possuir habilidade e observar tudo o que está acontecendo à nossa volta E agir com precisão no momento certo A partida de futebol no sonho pode ser um espelho da sua competência E sua integridade pode ainda apontar suas forças e fraquezas É fundamental analisar esse tipo de sonho e em quais aspectos você precisa melhorar o seu jogo Sonhar com futebol costuma ser presságio positivo e pode indicar conquistas e vitórias na sua vida pessoal Amorosa, familiar, meu ser de luz, parabéns, é um sonho de benção Deixa nos comentários como foi o seu sonho em detalhes Eu respondo todo mundo Você não vai ficar sem resposta Você merece ser feliz no amor, no trabalho, na família Você merece ser feliz Você vai ter sim o seu sonho interpretado Deixa nos comentários, não importa o seu sonho Se foi com carro, se foi com água, se foi com pessoas, se foi no amor, se foi no trabalho Deixe nos comentários os detalhes Eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonho Ninguém fica sem resposta no meu canal Eu sou o único canal que responde todo mundo que faz pergunta Faça pergunta, se inscreva no canal YouTube me avisa, eu venho e respondo você em até dois dias Você vai ter o seu sonho interpretado e vai seguir a sua vida como você tem que seguir Eu vou te ajudar Você quer ser ajudada? Faça pergunta, se inscreva no canal YouTube me avisa É um ciclo Eu te ajudo e você me ajuda Gratidão que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar Não falte dinheiro Não falte amor e não falte respeito na sua vida Eu vou te ajudar Sonhar com bola de futebol Qual é o significado? A bola de futebol é o projeto e o objeto principal de uma partida Sim E todos os jogadores necessitam dela para poder atingir o grande objetivo do jogo Que é marcar o gol e vencer Assim como em uma partida Quando você sonha com a bola de futebol Pode estar visualizando algo que deseja com grande intensidade Atenção Você tem direcionado todo o seu foco e trabalho duro para conseguir essa meta? Negativamente sonhar com bola de futebol pode indicar que algo está preocupando tirando sua concentração Ou seja, você pode sim estar procrastinando e nem sabe meu ser de luz Você está procrastinando? Você não está colocando em prática realmente o seu projeto? Sem a bola não há jogo É importante considerar essa questão Por mais óbvio que seja Pois pode refletir bastante o significado de sonhar com bola de futebol É um sonho que pode representar algum foco, objetivo ou desejo intenso que você tenha em sua vida Assim como os jogadores Quero estar sempre com a posse da bola para fazer gol Sonhando com bola de futebol Você está concentrada naquilo que mais importa para o seu jogo Para que a sua vida evolua Mas não procrastine Para mais detalhes, deixe nos comentários Qual foi exatamente o seu sonho, meu ser de luz Eu ajudo você a interpretar Meu ser de luz, você que ouviu esse vídeo Ele foi esclarecedor? O seu sonho foi esclarecido? Sim ou não? Se foi, eu agradeço por gratidão Deixa o joinha para mim Se caso não foi esclarecido, deixe nos comentários Como foi o seu sonho em detalhes Eu respondo todo mundo Você não vai ficar sem resposta Você merece ser feliz no amor No trabalho, na família Você merece ser feliz Você vai ter sim o seu sonho interpretado Deixe nos comentários, não importa o seu sonho Se foi com carro, se foi com água Se foi com pessoas, se foi no amor Se foi no trabalho Deixe nos comentários os detalhes Eu tenho quatro livros Seis mil significados de sonho Ninguém fica sem resposta no meu canal Eu sou o único canal que responde todo mundo que faz pergunta Faça a pergunta Se inscreva no canal O YouTube me avisa Eu venho e respondo você em até dois dias Você vai ter o seu sonho interpretado E vai seguir a sua vida como você tem que seguir Eu vou te ajudar Você quer ser ajudada? Faça a pergunta Se inscreva no canal O YouTube me avisa É um ciclo Eu te ajudo e você me ajuda Gratidão Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar Não falte dinheiro Não falte amor E não falte respeito na sua vida Eu vou te ajudar Astrólogo Maicon É isso mesmo que você está vendo o gato dançando na sua tela Eu fiz isso para chamar a sua atenção Porque eu quero que você curta, compartilhe e se inscreva no canal Não deixe de ativar as notificações Para receber todos os nossos vídeos Eu falo muito de astrologia horóscopo E com certeza esse vídeo tocou seu coração Eu mereço seu joinha Deixe nos comentários qual é o seu signo Para você ganhar um coraçãozinho meu E eu respondo todos os comentários E aí Eu vou deixar mais dois vídeos aqui para você Que vai aparecer na tela aqui Para você continuar vendo nossos vídeos Interagindo com a gente E veja o gato dançante aí Essa música é maravilhosa Vem comigo Que Deus possa abençoar a sua vida financeira Amorosa e familiar Eu sou o astrólogo Maicon Aquele beijo E eu fui